Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Nesse momento, tá o cara de sapato junto com a Marília lá no quarto do líder, a gente vai mudar um pouquinho o rumo, né? Tava lá na xepa, vamos pro quarto do líder agora, falar sobre o que eles estão conversando ali, né cara? Na verdade, eles estão fofocando sobre alguns comportamentos que eles viram durante a tarde, que deixou o segundo cara de sapato uma pulga atrás da orelha dele, cara. Comportamento esse do Fred e Nicasso, velho, durante a academia. E também a Amanda, disse que o Fred e Nicasso estavam tratando eles de uma maneira diferente. Vamos pra mais um vídeo? Dá aquela forcinha, gente, se liga nessa. Eu preciso mesmo sair, mas quando eu falei, eu citei até inclusive a situação do Gabriel, e quando foi pra falar sobre a situação do Gabriel, ele quis ficar. Entendeu? Então eu tô muito com a pulga atrás da orelha em relação ao Fred, muito. Eu queria saber se ele falou alguma coisa sobre alguma coisa de mim, porque comigo ele tá estranho. Hoje, a Larissa percebeu. Eu te falei, né? O que aconteceu lá. Falou lá na academia, né? Aham. A Larissa percebeu. A Larissa... Enfim, cara. A resenha é, cara. O Fred e Nicasso botaram na cabeça que o cara de sapato e a Amanda são dois falsos. Concordo com isso? Plenamente, cara. Eu acho que o cara de sapato e a Amanda, eles vão na surdina. E eu não gosto de jogador assim. Eu gosto de jogador que se expõe, cara. É óbvio. É uma estratégia deles, mas não que eles sejam tão falsos assim. É porque são pessoas, tipo, né? Vão na surdina, quando se movimenta. Se movimenta com calma, sem fazer muita poeira, sem fazer muito barulho. Pra, né? Chegar mais perto do alvo possível. Enfim, cara. É o jogo deles. Não gosto. Mas que é interessante o Fred e Nicasso brigar, partir pra cima e tal, porque tiram eles da zona de conforto, cara. E é ruim quando a casa inteira tá literalmente numa zona de conforto. A gente vê a galera numa zona de conforto. Pô, isso é massacrante, véi, assistir isso. Enfim, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like que eu volto mais tarde com mais vídeo. É nóis.